Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí! Espaço Jovem Mundial pra todos vocês agora aqui no nosso Gerando Salvação. E eu quero que vocês recebam com muito carinho o nosso Bispo Marcos e a doutora Veruska, que ela já me ensinou como é que é o sobrenome, mas eu vou deixar pra ela falar. Doutora Veruska Gendor. Veruska tá certo. Tá certo. Veruska Gendor. Isso. Doutora Veruska Gendor e Bispo Marcos, que vieram aqui hoje pra falar sobre o tema, que você aí de casa, sem dúvida, poderia estar aqui no meu lugar pra falar também. Você vai ter muito pra falar, porque o tema de hoje é o quê, gente? Celular! Celular! É isso aí! Dá só uma olhadinha no nosso VTU. Para muitas pessoas, ele é um aliado muito difícil de desapegar. E para você? Você já se imaginou sair de casa sem o seu aparelho celular? Um mal necessário na vida de milhares de pessoas pelo mundo, seja para discutir assuntos de trabalho, postar nas redes sociais ou atender um chamado familiar importante. O telefone celular está cada vez mais inserido em nossas vidas e está cada vez mais difícil de se livrar dele. Porém, além dos benefícios de aproximar pessoas, o telefone celular carrega inúmeros malefícios. Na última semana, a Organização Mundial da Saúde levantou a polêmica novamente ao classificar o celular como possível cancerígeno. Essas pesquisas mostraram que pessoas que usam o celular por mais de 30 minutos ao longo de 10 anos têm o risco maior de câncer no cérebro. Além do câncer, as pessoas que usam o celular por 10 minutos por dia e que fazem isso há pelo menos 4 anos, têm 70% mais chances de desenvolver zumbidos crônicos no ouvido. Mas os riscos não se limitam à saúde. Os riscos dos usuários vêm crescendo a cada dia, dentre os muitos inconvenientes sociais envolvidos ao mau uso do aparelho. Os perigos do uso dos aparelhos no trânsito das grandes cidades preocupam autoridades no mundo todo. A mania de checar o celular toda hora aumenta em 400% o risco de acidentes. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Uata, nos Estados Unidos, estima-se que mais de 20% dos acidentes de trânsito envolvam o uso de celular. Seja no trânsito como nas ruas, o perigo é constante, pois o aumento de violência e latrocínio, o roubo seguido de morte, aumentam com o descuido dos usuários também. O crescimento de roubo seguido de morte teve um aumento de 21% no estado de São Paulo e de 41% na capital paulista. O celular é o principal alvo dos ladrões. Em muitos dos assaltos registrados, os bandidos atiraram mesmo quando a vítima não reagiu, um perigo social e para a saúde. A tecnologia veio com a finalidade de aproximar mundos, pessoas, resolver situações. Portanto, o seu uso deve ser consciente e moderado. Mas até que ponto essa dependência é normal? É, gente, há várias divergências nesse assunto. Eu tenho certeza que a doutora já ouviu falar muito sobre isso. Doutora, a senhora já recebeu, de repente, no consultório, alguém que, dentre os problemas que conta, surge esse tema do celular? Com certeza, pastora Raquel. Olha, vocês não têm ideia da quantidade de jovens que eu atendo com fobia, medo, total desespero por ficar sem o celular. Achei que a senhora ia falar o contrário, ia falar, gente, não acredito, achei que a senhora ia falar, tipo assim, ai, tem gente que tem medo de celular. Eu ia falar, quero conhecer, vou virar ação. Existe até um termo que nós utilizamos, que é a nomofobia, que é a fobia de ficar sem o celular. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar para você aí de casa que a doutora não está de conversa afiada, o que ela está falando é verdade, porque eu fiz um testezinho brincando com a nossa plateia aqui antes e deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha isso, doutora. Galera aí de casa, nossa, que peso. Olha isso. Esses são os celulares do pessoal aqui da plateia que foram recolhidos antes de começar o programa. Inclusive, o meu também está aqui dentro. Isso aqui foi antes da gente começar as gravações. As nossas gravações já têm um tempo. Davi está com alguém ali para falar, mas eu vou pedir para o Bispo Marcos falar um pouquinho também a respeito do tema. Enquanto o senhor fala, Bispo, eu vou caçar uma galerinha ali na plateia e vou deixar vocês à vontade aqui. Daqui a pouquinho eu volto, ok? Bispo Marcos, seja bem-vindo mais uma vez à paz. Fala para mim, qual é a reclamação que o senhor que faz reunião tem sobre celular? A paz, pastora, a paz de geração jovem. O que nós vemos aqui, doutor, é uma grande dependência. Mais uma droga surgindo. A droga do mundo virtual. Quando nós nos prendemos ao mundo virtual, nós nos desligamos completamente do mundo real. E quando nós nos desligamos no mundo real, nós damos passos largos para a nossa destruição mental e emocional. O que vemos hoje são juventudes, uma grande gama de jovens, vivendo no mundo virtual. Relacionamentos virtuais, amigos virtuais, futuro virtual e nada real. Uma tentativa de distanciar a pessoa de Deus, distanciar do próximo. As pessoas têm vivido relacionamentos virtuais e parece que têm até se esquecido de viver ao presencial. O celular veio para unir as pessoas. Sim. Então, ela traz para perto quem está longe e distancia quem está perto. Exato. Bispo Marcos, o senhor falando, eu fiquei até um pouco sentida, um pouco assustada. Porque, se a gente for parar para encarar a realidade, essa questão de ser uma dependência para muitos, de ser tratado como uma droga, é bem verdade, né? Bom, estou aqui no meio da nossa plateia. Estou aqui com o... Alexandre. Ah, Alexandre tem microfone, gente. Olha, estou menosprezando aqui a presença de Alexandre. Alexandre, seu celular... Espera aí. Edinho, por favor, vamos compartilhar da dor de Alexandre nesse momento. Seu celular foi recolhido? Sim, senhora. Como você se sente neste momento, Alexandre? Quanto tempo já sem o celular? Até algumas horas e é meio complicado. Algumas horas? Muito sofrimento? Muito. Muita dor? Sim. Fala para mim, Alexandre, em algum momento você se pegou tentando achar o seu celular, levando a mão no bolso? Sim, sim. Para tirar a selfie e eu vi que não estava no bolso. Mas aí a gente encontrou aqui uma meliante. Brincadeira, Beatriz. Mas Beatriz forjou as regras do programa. Beatriz, mostre suas mãos. Não recolheram o seu celular, Beatriz? Você não deu? Você não aceitou dar o celular? Dá o microfone para ela aí. Você não aceitou dar o seu celular? Por que não? Achei melhor que com medo. Por que? Mas assim, você já viveu sem celular? Com quantos anos você teve o seu primeiro celular? Acho que com uns oito anos. Oito anos. Quantos anos você tem agora? Dezoito. E como que você vivia então há dez anos atrás? Normal. Normal, sem celular. Mas agora nem por umas horas você não pode tirar ele. Bispo Marcos, durante as reuniões, os cultos na igreja, existem pessoas como a Beatriz? Pastora, hoje, nas igrejas, infelizmente, as pessoas trocam a Bíblia pelo celular. Ela diz, eu tenho o Google Play, é isso? Sim. Mas eu quero dizer pra você que a Bíblia, ela é uma identidade de cristão. E quando você troca a Bíblia pelo celular, mesmo tendo ali, virtualmente, uma Bíblia, ela não é a Bíblia. Você tá perdendo a sua identidade de cristão. Eu acho que isso é uma desculpa, uma conversa fiada. Só lembra da nossa Vigília do Primeiro Amor? Sim, senhora. Eu coloquei nas redes sociais pras pessoas levarem a Bíblia, a Bíblia de papel. E falei, gente, não vale Bíblia do celular. E muitas pessoas me criticaram. Nossa, mas é a mesma coisa e tal. Gente, fala sério. Sinceridade, hein? Mão no coração. Pastor, até tem um dado importante que vocês precisam saber, que quando nós utilizamos a ponta do dedo no toque do celular, nós estimulamos algumas áreas do cérebro. Mas quando nós pegamos a Bíblia na mão, ou um livro na mão, e mexemos em suas páginas, nós multiplicamos esses estímulos. Então, muitas das pessoas hoje são distraídas e estão passando por dificuldades muito grandes com seus processos de memória, justamente por não ter mais estímulo cerebral. Eles estão reduzindo esse estímulo apenas com a ponta de um dos dedos no toque do celular. Nesse momento, eles estão tentando se bloquear para tudo que estamos falando. Se fôssemos no WhatsApp, estaríamos bloqueados nesse momento, doutora. Me falem a verdade, lindos, maravilhosos. Quem aqui já usou essa desculpinha de vou ler a Bíblia no celular e no meio daquela leitura ou estou com o celular na reunião apenas pela Bíblia, mas mesmo falando que só está usando por causa da Bíblia, parou em algum momento e foi dar uma checadinha em alguma outra coisa. seja ela o que for, WhatsApp, Instagram, Facebook, ou não. Teve gente que falou, não tem problema, coloco no modo avião. Quem mesmo no modo avião já parou, saiu da Bíblia por um instantinho e mexeu em qualquer outra coisa que seja? Fala a verdade. Levanta a mão. Só tem anjo hoje, pastor. Vamos, gente. Falem a verdade. Pois é. Quem está aqui do meu lado é o... Elias, prazer. Elias. Cadê o celular? Meu filho. Não foi... Seu filho! Não pode, rapaz. Olha, meu Deus! Pra você ver, pastora, a relação... Meu Deus do céu. A relação de dependência, né? Cria uma relação, realmente. Sim, o cérebro humano, quando você cria uma atria de entre curiosidade, que é o que acontece muitas vezes, as pessoas verificam por curiosidade redes sociais o tempo inteiro. Então, elas vão criando um vício por conta disso. essa curiosidade te dá prazer xeretar a vida do outro. É, ainda tem isso. E ainda tem a questão, pastora, da dependência, do retorno, que é você ter os likes, você ter as curtidas, você ter aquelas pessoas falando da sua foto, retweetando o seu Twitter. Então, tudo isso vai criando uma relação de dependência a ponto de chamar de filho. deixa eu ver seu filho, Elias. Lindo, deixa eu ver ele. Ai, meu Deus, ainda faz merchan. Ainda faz merchan, deixa eu ver ele. Elias, se eu pegar isso aqui agora e deixar cair por acaso, você tá doida, não faz isso, eu me lanço. Tá escorregando. Não, Jesus. Elias, vou te passar o celular. Não, Jovem. Daqui. Não. Peraí. A cara desse ser humano, gente. Sai daí. Eu não aguento com isso, não. Tó, Elias. Tó. Não vou fazer essa maldade, não. Deus abençoe. Bom, doutora, bispo, eu acho que esse tema ainda tem muito que ser dito. A gente mostrou pra você aí de casa um pouquinho só dessa dependência que o pessoal tem aí com o celular. Ainda tem a questão dos relacionamentos, o quanto o celular interfere. Quem aqui é casado ou tem um namorado ou namorada? Pessoal da banda aí, quem dá a senha do celular pra mulher, pro marido, quem dá? Não, Davidson, eu não vou nem perguntar, porque se ele não der a senha, ele não tem celular mais na vida, né? Tá certo, Eleonai? Cadê Eleonai? Certa? Isso aí, bichinha. Bom, doutora, já viu algum relacionamento ser quebrado pela falta da senha do celular? Já, já vi por conta da falta da senha do celular, já vi por dificuldades de comunicação via WhatsApp, porque, por exemplo, tem pessoas que são muito visuais, então, ao invés de elas dizerem bom dia pra pessoa que gosta ou pro seu relacionamento, ela manda um smile feliz. só que nem sempre todos os tipos de smile e figuras são compreendidas pelo outro se ele não for visual. Às vezes, ele só quer ouvir a voz bom dia. Então, essa dificuldade vai gerando um certo impedimento na comunicação dos relacionamentos e, com o tempo, a pessoa vai perdendo a capacidade de se comunicar. É, bispo, é desse jeito. Professora, quando um jovem ele começa a depender do que é virtual, ele atrofia o que faria dele uma pessoa forte, vencedora e conquistadora. A geração da juventude antes do celular era uma geração mais sábia, mais inteligente e mais capaz. A geração pós-celular é uma geração totalmente dependente. Ela não estuda mais, ela não busca mais, ela não cresce mais, ela não se fortalece mais. Deus disse algo pra Josué que falta hoje na igreja, na juventude da igreja. Medita no livro da lei dia e noite, falando de Bíblia. Deus é onisciente, ele saberia que no futuro existiria o celular. Ele saberia que no futuro o homem trocaria a Bíblia por qualquer outro canal que pudesse expressar a palavra de Deus, mas ele deixou bem claro. Medita no livro da lei dia e noite. Toma cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito e assim farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido por onde quer que andares. É, gente, pura verdade. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algumas experiências ao longo dessa semana e vou convidar o Bispo e a doutora voltarem aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre esse tema e fazer um teste com o pessoal aqui da plateia. É um desafio pra vocês. Um único dia sem celular. Você vai se programar durante essa semana, escolher um diazinho. Vai olhar, inclusive, você aí de casa, eu quero que você mande pra gente a sua experiência como foi. Vai se programar, deixar todo mundo avisado, organizado, entendeu? Mamãe, papai, filho, marido, pessoas importantes, bem dizer. E você vai ficar um dia sem celular e voltar e dizer pra mim o que você ganhou e o que você perdeu com essa experiência. pastora, posso fazer só uma pequena colocação? Hoje em dia quando um jovem pega o celular ele tem ali o WhatsApp, a rede social de seus amigos, seus grupos e até mesmo o seu trabalho. E quando não tinha? Ele tinha que estudar e se capacitar pra realizar esse trabalho. É igual a Beatriz, antes vivia bem, agora misericórdia. É filho também, Beatriz? É filho igual o Delirio ali, não larga o celular. A senhora já viajou com o Waze? Já. E quando não tinha o Waze? A senhora também viajava. Exatamente. Mas hoje se você for viajar sem o seu celular e sem o Google Maps ou sem o Waze você se perde. É interessante isso, bispo pastora, porque é como eu disse, a quantidade de estímulos que nós oferecemos pro cérebro diferencia toda a situação. Quando você dizia pra pessoa que você gostava eu te amo, vamos planejar a nossa vida, vamos sonhar, vamos pensar, fazer isso pela tecla do celular é muito diferente. As pessoas estão se acomodando a receber menores estímulos. Veja, eu como psicóloga não sou contra o celular, eu sou preocupada com o vício que se tornou o celular. Porque as pessoas pegam uma situação que veio com um fim e transformam em outra finalidade, te distanciando de progredir, de se desenvolver. Então, um teste como esse, pastor, é fantástico. Por quê? As pessoas perdem a capacidade de se perceberem. nem as pessoas que estão aqui têm a noção exata do quanto estão dependentes. Porque elas entraram num ciclo vicioso tão grande de acordar, verificar, guardar o celular. Hoje, as pessoas têm dificuldade de guardar o celular na bolsa, elas querem carregar nas mãos, porque elas não aguentam dar meio toque e já atende. Meia mensagem já está vendo o que é. E mesmo quando não toca, vê se não entrou alguma mensagem e por acaso não tocou o sinal. Então, isso se tornou um vício de verificação tão constante que as pessoas ficaram presas. Então, esse teste é uma tentativa de libertar a pessoa desse ciclo. Vamos fazer, então, esse desafio. Quero voltar com vocês aqui da plateia na próxima semana e eu quero que vocês tentem ficar um dia sem o celular e que me digam como é que foi, quais foram os prós e os contras dessa experiência. Além disso, tentem também se comunicar mais. Inclusive, vocês, banda, produção, pessoal aqui, tentem se comunicar nesse dia com as pessoas através das palavras que você transformou em carinhas, em emojis, né? Aquelas carinhas que você coloca lá, você vai tentar traduzi-las para a vida real. E semana que vem a gente conta para você e de casa também como foi essa experiência. Quebrando aqui o nosso roteiro, eu quero aproveitar e mostrar para você um pouquinho de pessoas que estão neste momento sem o celular, que viveram uma experiência única conosco aqui no Gerando Salvação. A gente ainda volta com o Espaço Jovem, tem paródia para você aí de casa curtir hoje com a gente aqui no palco, mas agora vamos assistir então o nosso Extreme with God. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Jovem gerando Salvação Jovem. a gente nova a gente nova a gente nova Pode ser que chove ou não? Porque se chover a gente vai ter que passar de fora que chove. Não tem como ficar lá, já falou por questão de segurança. Como aqui depois de fazermos o macarrão ali, um pacote de macarrão para oito. O tempero da comida é a fome. Eu nunca valorizei tanto um franguinho feito de qualquer jeito, mas com amor. Pensa aqui. Chuchu, estou comendo chuchu. Não é? Come chuchu não? Não comia. Não comia. E esse aí? Eu sempre falei que chuchu não tinha gosto, mas esse aqui está saboroso demais. O sol acabou de raiar e os participantes já acordam. Aqui no Xtreme Hipwad, ninguém pode dormir no ponto. E já podemos perceber que as noites no acampamento não tem sido tão confortáveis. E logo pela manhã temos uma prova de desjejum. Tá frio, né? A prova vai funcionar da seguinte forma. Cada participante escolherá uma cesta de frutas, onde ele poderá escolher se quer distribuir as frutas entre seus colegas ou dar a apenas um participante. Vence a prova aquele que somar a maior quantidade de pontos. Lembrando que as cestas não são iguais e as frutas têm diferentes pontuações. Começamos com o pastor Igor. Vai dar tudo aqui pro pastor Charles. Ele distribui todas as frutas ao pastor Charles. O abacaxi, oito maçã, oito, quatro laranjas e um cacho de banana. Vou dar tudo pro pastor Igor. O abacaxi recebe toda a cesta do pastor Charles. Quatro maçãs, quatro laranjas. Será que todos vão seguir essa estratégia ou vão dividir o pão? Você aí de casa acha que é uma boa estratégia dos confinados? Eu vou dar tudo para o GNews Nove Bananas. O abacaxi. Seis maçãs. Laranja. Só a bexiga. Vamos lá. Quatro. Oito. Dez. Treze. Treze laranjas. Maravilha. Eu vou dar tudo para o GNews Nove Bananas. Um abacaxi, seis maçãs e dez laranjas. Não retribui um carinho, né? Muito obrigado. Quatorze bananas. Mais de vocês. Esse é bom comer da carne lá. Um melão. Quatro maçãs. Até manga você conseguiu, que é de tinto. Sete laranjas. Pelo menos um sal pra comer essa manga verde. E uma manga. Diante da estratégia dos meus companheiros, não me restou outra opção. Vou ter que passar o meu cesto todo pra cá. Sete bananas. Cinco laranjas. Seis maçãs. E uma manga. Vou passar tudo pra minha companheira aqui. Seis maçãs. Três laranjas. E uma manga. É que me colocou, cara. Não. Quem derrubou a nossa missão foi o rapaz que me fez. O Dunga. Preguiça. Se ele divide, a gente divide também. Eu ia distribuir também. Não. Porque aí, no caso... A gente não sabia pontuação de nada. Não. Eu ia seguir a toada de vocês. Se vocês dividissem, dividiam. Se você dividissem, dividiam. Não. Ainda que não dividissem pra todos. Mas dividiam pra três. Não é certo. Não é certo. Aí a gente ia usar a estratégia contrária, entendeu? Eu não sabia que todas as cestas eram diferentes. Se você falava, é só... É um... Nossa, mas a do Padei tava... Transbordante. Não, não. Lógico que as cestas eram diferentes. Aí... O Dunguinho foi nessa linha de raciocínio aí. Se tivesse distribuído, eu acho que teria sido mais. Que coisa, hein? Não, poderia ser demais. O Catão tava pra brincar um pouquinho mais. E não precisava dar, por exemplo, um pouquinho pra Catão. Podia escolher dois ou três. É isso. É porque a gente acompanhou o raciocínio dos dois, né? Mas aí vocês deixaram a gente sem opção. Eu e a Gerta, a gente ia fazer o quê? Se a gente desse pra um de vocês, a gente ia ficar sem nada. Então, eu já fiquei sem opção logo quando eles fizeram isso aí. E eu, particularmente, fiz sem opção. Eu achei que era melhor seguir igual. Não. Sem opção, tu já tava na segunda linha. Mas aí a gente podia fazer uma desvantagem. Se dividisse os pontos. Ou não. Porque é mais pontos juntos. Aí ia ter alguém. É. É isso aí, né? Nesse caso aí... Ah, eu fiquei meio sem dúvida. Não, mas... Meio sem dúvida. Meio sem dúvida. Meio sem dúvida. É. Meio sem dúvida. Meio sem dúvida. É. É o primeiro a ir pra linha de frente. Às vezes você fica na... Não, não. Vocês entregou todos os pontos. Vocês trocaram. Aí ia fazer o quê? Dividir. Ou você seguia a mesma linha de raciocínio dos caras. Ou ia dividir. E eu ia ficar primeiro. Vou dar toda a minha fruta pro pastor e vou morrer de foda. O que vocês acham que tem estratégia de vocês? Deu certo ou não? Eu acho que não. Claro que não. Não teve estratégia. Eu acho que não. Não teve estratégia. Só um militar. Só o quê? Só o quê? Initar. E nessa lógica do individualismo, quem vence a prova é o Fernandes, e pode escolher o que ele e outra pessoa vão comer no café da manhã, e assim sucessivamente. E aí você escolhe o prato de outra pessoa, ok? E assim sucessivamente. Eu já estava pensando em comer uma banana, mas já achou. Ah, eu como duas. Vou escolher a Gerda, ela vai comer pão francês com café. Eu vou escolher o Isaac, o seu Luiz, o seu Luiz, o seu Luiz. Eu vou escolher o Genilson, água de coco e três biscoitos, que vem de cracker. Falando no jogador, dá duas bisnaguinhas pro menino, né? Tadinho. Pastor Igor, o primeiro a fazer a prova, acaba ficando com o café mais singelo. Será que por castigo? Podem pegar uma fruta. É uma de cada? Uma fruta, não é a peita. O louvor da madrugada. Ficaram? O que escolheu o primeiro foi o Bartor Chalice, não foi o primeiro? Não foi o... Foi o... Foi a ponteira. Era pra ter deixado ele com um desnaga. Ah, eu queria mais uma dessas aqui, tá boa demais. Eu tinha um abacacinho e um melão, né? Todos recebem os seus pratos da nossa produção. Semana que vem, você acompanha mais sobre o dia a dia dessa galera. Para quem está sendo a sua torcida. De volta com o nosso Espaço Jovem Mundial, vamos mostrar que sim. Tem gente que tem ouvido muita coisa por aí, mas tem usado tudo isso pra transformar em coisa boa. E é essa mensagem que eles vieram passar pra gente aqui hoje, não é isso, Bispo? Com certeza, nessa competição é de paródias. Eles estão transformando músicas seculares em louvores e adoração ao nosso Deus. Tudo que foi criado neste mundo tem que ser criado unicamente pra glória e honra do nosso Senhor Jesus. E é isso que esses jovens vão mostrar pra você aqui hoje. Podem entrar, por favor, os nossos três competidores de hoje. Vem pra cá, gente! Sejam muito bem-vindos. E é o seguinte, estão preparados? Preparados pra levar a mensagem do Senhor Jesus? Sim. Daqui a pouquinho o pessoal aí de casa vai ver. Já prepara a sua torcida pra dizer quem ganha, quem leva hoje aqui no nosso concurso de paródias, no nosso Multiplique o Seu Talento, no Espaço Jovem Mundial. Bispo, fala pra mim, qual deles vai começar aqui hoje? Bom, vamos começar com a Whitney. Whitney, então, os outros dois podem se sentar, por favor. Minha linda, fique à vontade, o Espaço Jovem neste momento é todo seu. GERANDO SALVAÇÃO 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 Um jovem de corpo, alma e espírito, tá vendo? É isso aí. Palmas, por favor, gente, para o Whitney. Pode sentar lá, minha linda. Quem é o nosso próximo candidato? Lucas. Lucas. Vem pra cá, Lucas. Boa sorte. Porque só tem tudo, só tem todas as coisas. Gerando Salvação Hoje já não consigo mais viver sem ti Porque já não vivo eu, mas sim, Cristo vive em mim A cada passo, a cada pensar Ele está me guiando Numa nova trilha vou seguir me frente Sem parar, sem olhar pra trás Porque eu sei que ele estará comigo E me levando no ótimo caminho Hoje sou mais feliz do que tem a Jesus Cristo A geração jovem me mostrou Que pra ser homem de verdade Não precisa ter valor Mas sim, honesto de coração Ser fino sempre a Deus De todo coração Por isso eu sigo em frente Sem olhar pra trás Eu sigo em frente Sei que com Deus jamais eu vou falhar Eu sei que hoje tudo posso Naquele que me fortalece Porque Deus Merece tudo aquilo que eu sou Gerando Salvação Se orando somos fortes juntos Somos mais ainda de joelho fenomenal E buscando Deus ainda Pois ele sabe de tudo e todas as coisas Se é pra ele, sem ele não seria nada Hoje estou feliz Eu já falei, eu sei Mas eu tenho que repetir Porque Cristo está em mim E hoje eu sei Que posso até cantar Esse refrão que eu acabei de pensar Cheiração Cheiração Sempre junto com o meu grande Senhor Que é eterno E o que eu mais quero Que o mundo inteiro Também possa sentir O poder desse amor Que nos renovou Fez de mim cada vez mais livre Como é bom Poder falar Eu te amo Sabe tanta coisa Sabe o que cumpri em tantas coisas Não foram poucas Vagando à toa Me sentindo tão só É meio tantas pessoas E a cada passo Me servia mais decepcionado Mas eu sei que Consenso vivo Do meu lado Hoje eu posso Ficar com ele Mais tranquilo Se ele me tirasse Da agora Desse lugar Eu sei que no céu Seria de cantar Poder disse pra ele Frente a frente Que ele é Deus De toda eternidade E amém Por isso Geração Vamos relovar E sempre na batalha Vamos guerrear Geração Solem onde quer que eu vou Vou levar pra esse mundo O seu amor Que é eterno E o que eu mais quero Que o mundo inteiro Também possa sentir O poder Desse amor Que me renovou Fez de mim Cada vez mais livre Como é bom Poder falar Eu te amo Quero estar com você Onde quer que eu vou Vou levar pra esse mundo Todo esse amor Que é eterno E o que eu mais quero Que o mundo inteiro Também possa sentir O poder desse amor Que me transformou Desde mim O homem livre Como é bom Poder falar Livres Sucesso Glória a Deus Bispo Eu tava falando aqui Com o bispo Gente O quanto é lindo Poder ver Esses jovens Cantando O amor do Senhor Jesus Através da geração Jovem mundial Muito lindo Maravilhoso Porque a gente vê Tanta coisa por aí Gente E o que eles estão falando A letra que eles cantam Não é uma coisa Apenas da melodia Hoje em dia Se confunde muito Ser evangélico Ser cristão Levar o nome de Cristo Com ser apenas gospel Né bispo Com o modismo Tem gente que acha Que ser de Deus É cantar e chorar Cantar e chorar Cantar e chorar Cantar e chorar Pura mente e emoção Exatamente E emoção leva um caminho Transformar Coisas do mundo Pra letras Que tocam o seu coração Esses meninos estão cantando Uma verdade Que eles vivem Isso sim faz parte De ser cristão A vida deles É uma verdade Outrora nas drogas Outrora uma vida perdida Um projeto falido Hoje eles cantam E glorificam Não sei se a uma lembra Quando o Davi Entrou em Jerusalém Entrou dançando Cantando e louvando a Deus Mikau criticou E ele disse Eu sei o que Deus fez Na minha vida Eu ia dizer que eu não lembro não Porque eu não estava lá Mas é brincadeira Porque eu sei sim Eu lembro sim Das vezes que eu li sobre isso E esses meninos A geração jovem Mundial Da qual eu tenho orgulho De fazer parte Tem sido prova viva Do poder de Deus No mundo Que tem transformado Restaurado Não é só cantar e chorar É viver Realmente O nome de Jesus Cristo Levar a bandeira Sentir a dor do pecado Passar por cima E ter o arrependimento Mudar de vida Isso faz a diferença Mas aqui agora Estamos julgando Pode ir lá Pode ir lá Porque estamos julgando A paródia de cada um As letras construídas As melodias cantadas A performance Desses meninos Aqui no palco A nossa plateia Já já vai dizer Quem foi o melhor E qual é a nossa Última candidata A última é a Juliana Juliana vem pra cá Minha linda Boa sorte Arrasa pra honra e glória Do Senhor Jesus Presta atenção Brasil nisso aí Ele tá com o chapéu Sim Você estava perdido Na noite Venho evangelizar você Jesus Se você estava Se desesperando Hoje eu vou falar Do seu amor Se você está desesperado Se você está querendo fugir Jesus vai te mostrar O caminho Jesus Ele está dentro Do seu coração Ele tem o amor Maior que o mundão Venha, venha, venha Para Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou falando De Jesus Cristo Ele te resgata Desse perigo Venha para cá Fica com Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou falando De Jesus Cristo Você não está sozinho Nesse labirinto É só olhar Para Jesus Cristo Se você soubesse Se você soubesse Que Ele é seu melhor amigo Clamaria com sua boca Ao Santo Espírito Ele viria E te resgaria Desse mundão Quem é o cantor? Vem agora Para Jesus Cristo Ele é seu melhor amigo Jesus Cristo Eu estou falando De Jesus Cristo Ele te resgata Ele te resgata De perigo Vem agora logo Para Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou falando De Jesus Cristo Porque Ele é o seu melhor amigo Venha rapidinho Para Jesus Cristo Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Vem para cá Vocês três Vem para cá Vocês três Eu quero deixar bem claro aqui Meu carinho Minha admiração Por cada um de vocês O que vocês estão fazendo É para a honra e glória Do Senhor Jesus Oi Raquel Oi paizinho Ele está com o chapéu Eles estão com o chapéu Sim E cada um do seu jeitinho O senhor pode ver bispo Que as duas meninas cantaram A mesma melodia Com letras diferentes E de maneiras completamente diferentes Emoções diferentes Jeitos diferentes Histórias diferentes Histórias diferentes Histórias essas de vida Que estão sendo contadas Através da vida deles Para você Para sua família Um dia você vai ouvir O testemunho de cada um Desses meninos E vai ver O quanto Deus tem atuado Na vida deles E por isso que eles estão aqui É o seguinte A nossa plateia Vai votar aqui Mas o voto que nós queremos É o seu Aí de casa Eles vão acumular votos Vai ter um finalista Classificado a cada semana E um deles Pode ser o seu escolhido Então vota já Você aí de casa Está aí embaixo As maneiras da qual Você pode votar E neste momento Vamos com a nossa plateia Escolhendo aqui Eu quero palmas Palmas para a candidata De número um Por favor Palmas para o candidato De número dois Palmas para a número três Pois é Diga isso Queremos dizer que um vai vencer Mas todos já são vencedores Com certeza Porque para chegar aqui Subir aqui Se apresentar para o Brasil E para o mundo Falar da história Que Deus fez na vida deles Uma nova história Precisa ser vencedor Claro E você também pode estar aqui E você também pode estar aqui No palco do Gerando Salvação Contando a sua verdade Você que faz parte Da geração jovem mundial Se inscreva Participe junto conosco Bom O pessoal lá de casa Vai votar Meninos Muito obrigada Carinho para todos eles Podem ir lá Se sentar E bispo Enquanto eles vão Eu quero que o senhor Fale para o pessoal lá de casa Por onde vai estar passando A geração jovem mundial Por esses próximos dias A geração jovem mundial Vai ter um encontro Muito maravilhoso Lá em Santa Catarina Um beijo para o bispo Breno Pastor Jorge Dia 18 de novembro Na sede estadual de Santa Catarina Grande impacto jovem mundial Uma tarde de louvor De adoração Uma tarde de milagres Uma tarde onde entregaremos Nosso coração Como oferta viva No altar de Deus Toda a geração jovem Santa Catarina É convidada para esse encontro Maravilhoso E aqui em São Paulo Em especial no Brás Na Rua Flora Todos os domingos Às 13 horas Nós temos um encontro marcado Com essa juventude Que não para de dançar Cantar Mas que também luta Para construir um futuro melhor Pastor Um futuro melhor Para todo mundo Através desses jovens abençoados Quer ver só um pouquinho De tudo que tem acontecido? Acompanhe aí com a gente agora A agenda da geração jovem mundial Também o evento Que tivemos ali Em Bragança Paulista Aqui em São Paulo E logo em seguida Voltamos com mais Gerando Salvação Mapa para o sonho Para você A geração jovem mundial Dessa vez se reuniu pela primeira vez Na cidade de Bragança Paulista Levando uma multidão ao interior de São Paulo Com um impacto jovem mundial Sai do chão geração jovem Só quem está feliz Só quem tem a sua vida transformada Pelo amor de Deus Eu andei E perdi Tristezas Eu só encontrei Esse mundo De ilusão Envolveu meu coração Procurei Procurei Encontrar O verdadeiro amor Mas só vi Solidão É meu pobre coração Com lágrima dos olhos Eu quero dizer pra você Que o teu Jesus É maior do que o teu deserto O teu Jesus É maior do que o gigante Do que a crise Do que o desemprego O teu Jesus É maior do que tudo Que existe na terra O teu Jesus É tão grande Que o trono Tá no céu Mas o espécie Tá pertinho De você aí Com a presença Do bispo Marcos E bispo Davidson Félix E a pastora Renata Lopes E como atração musical Os parceiros Ao clube Olha aqui Presta atenção Que o clima mudou Os grave que treme O chão Arrima do mutuo Entra no seu coração E já tem quem gostou O ritmo é fácil Gera o contagio Não adianta Quem não dança Segura a criança Ou é doente do pé Ou só tá de cobrança Se não sabe brincar Fica lá Nem vem pro play Eu sei Põe na conta Põe na conta Põe na conta Põe na, põe na conta Faz muito bem pra mim Comprar no shopping Comprar no shopping Comprar no shopping Põe na conta Põe na conta Põe na conta Põe na, põe na conta Faz muito bem pra mim Gastar meu din din Gastar meu din din Gastar meu din din Vem pra mais Põe na conta Vem, põe na cota, vem Faz muito bem pra mim Gastar meu din-din Gastar meu din-din Gastar meu din-din Se liga alguém Se sede do que não trapa Se liga alguém Se sede do que não pega Cola bem com nós Que Deus é por mim Cola bem com nós Deixa o Zé por mim Chega aqui, Bragançó Levantando a mão, chacoalha Gemidos numa noite de domingo Madrugada, lágrimas em gotas Em pingos, são enxugadas Vozes soadas com gritos em doses Meio falhadas Abraços em amigos que trazem uma palavra Lembrança já vem Da pequena criança que Tinha maldade na mente Dependente da mãe Que era crente no pai Era apenas um garoto inocente Lá é onde mora o pai Onde a água fresca jorra É onde todos cabem E a amizade revigora Chuva cai E pra onde eu vou se você não vai? Descobri que no abraço de uma pessoa Fico de boa Me senta nos braços do pai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Geração, geração, geramos salvação Geração, geração, geração Geração, geração, geramos salvação Nós louvamos o teu nome, ó pai Pela oportunidade que o senhor nos deu De podermos estarmos aqui juntos Como diz a tua palavra Que a tua vontade é boa, perfeita e agradável E nós estamos aqui nessa tarde Meu Deus, para glorificar o teu nome E para dizer, meu pai, que nessa geração Existem homens e mulheres Jovens e crianças eleitas do senhor, pai Eleitas por ti Escolhidos, meu Deus Para levar o teu evangelho Meu pai, não importa o lugar Não importa a situação, meu Deus Usa a nossa vida, senhor Jesus Usa os teus jovens Você já leu a Bíblia hoje? Na loja mundial você encontra Bíblias de diversos tipos e formatos Bíblia Sagrada, fonte de bênçãos Com encadernação especial com zíper Apenas R$ 44,90 Bíblia infantil, Deus está comigo Ela é enriquecida com belas ilustrações Por apenas R$ 62,90 Para as mulheres, a Bíblia Sagrada Elas falam de Deus Por apenas R$ 79,90 Bíblia Sagrada, revista e atualizada letra gigante Capa nobre marrom Por apenas R$ 61,90 Bíblia Sagrada em edição com notas para jovens Por apenas R$ 39,90 Bíblia Sagrada com dicionário e concordância Disponível em duas opções de capa Por apenas R$ 58,90 Adquira pelo Televendas 0-11-3195-3200 De segunda a sábado em horário comercial Visite nosso site www.wsmusic.com.br www.wsmusic.com.br Vamos agora ao nosso mapa para o sonho Recebam com muito carinho os nossos casais de hoje Por favor, se apresentem Eu sou Samanta Wellington Beatriz Daniel É, gente Samanta e Wellington Têm um destino dos sonhos Que é chegar em Natal O Samanta e o Wellington Falem para mim Quanto tempo de casados? Dois anos Dois anos sem filhos? Quantos filhos? Um Quantos aninhos? Um ano e dez meses Um ano e dez meses Ou seja Eles estão precisando tirar umas férias Estão precisando se curtir um pouquinho aí Ao contrário do nosso casal Que já é um motivo totalmente diferente Do nosso outro casal aqui do lado azul Daniel e Bia Quanto tempo juntos? Três anos Três anos Tem filhos? Não Não tem filhos E querem aproveitar Enquanto os filhos ainda não vêm Para poder viajarem para bonito Não é isso? Vamos descobrir então Equipe laranja vai dar uma forcinha aqui Para a Samanta e o Wellington E equipe azul vai dar uma forcinha Para Beatriz e Daniel Esses dois lindos casais Estão em busca de uma viagem dos sonhos Ai que tudo Mas o prêmio é bonito Mas aqui no nosso mapa para os sonhos Nem tudo é flores Gente Muito pelo contrário De flor não tem nada Mas eles estão preparados Tenho certeza que eles sabem para que vieram E eu quero saber Wellington, Samanta Já está no papo? Já ganharam? Já era Perdeu o Playboy E aí Daniel e Bia? Estão completamente errados Equivocados Vamos descobrir O panegão ainda vai ser dessa vez E ó Acho que Natal ficou para trás Ou será que bonito que não vai rolar? Vamos descobrir? Começando aqui a prova É o seguinte gente Eu vou fazer perguntinhas bíblicas para vocês E eu quero que vocês Batam no botão e respondam Fiquem atentos Fiquem bem atentos Se responder corretamente Vão ter a chance De partir para as nossas provinhas Se a prova for realizada com sucesso Vocês já sobem o aviãozinho Cadê o barulho do aviãozinho, Edinho? Se vocês acertarem A gente sobe o aviãozinho Para o próximo destino Até chegar então No tão sonhado mapa dos sonhos Ok, gente? Podemos decolar? Podemos Alguma dúvida? Primeira perguntinha Vamos lá Qual o nome da mulher Ai, gente Achei que o povo ia pegar pesada Que tá Tá fácil chegar em Bonito e Natal? Qual o nome da mulher Que descobriu o segredo De quem, de quem, de quem, de quem? De Sansão Daniel e Bia Falem pra mim Como se chamava? Dalila Será? Certa resposta! Daniel e Bia Já estão aqui saindo na frente Lembrando que não precisa esperar valendo já Nem nada, gente Qualquer momento pode bater Mas se bater antes de eu acabar De perguntar Eu paro a pergunta E vocês respondem dali Ok? Daniel Vamos começar com o paladar As provas tem que ser alternadas Se você fizer a primeira A Bia obrigatoriamente Vai ter que fazer a próxima Se ela começar Depois você faz A mesma coisa pra vocês Ok? Quem vai primeiro? Daniel ou Beatriz? Eu não vai pra partir Daniel vai partir pro paladar Escolhe pra mim Bandeja de número 1, 2 ou 3 Bandeja de número 2 A bandeja de número 2 Até acho que é a mais tranquila Vamos lá Vem comigo, Daniel Daniel terá um minuto Pra comer tudo que tem no pratinho de número 2 Daniel, olha aqui nessa câmera Fala pra mim O que você acha que tem no prato de número 2? Se fosse uma lasanha Claro Por que não? Por que não, gente? Tô aqui pra te servir Vamos lá Vamos descobrir se a lasanha está aqui Ou estrogonofe Pode sentar ali, Daniel Por favor No prato de número 2 Temos uma coisa bem comum até Não sei de que bicho pertence Mas você tem um minuto pra comer Uma pequena quantidade de... Tripas Simples, simples, simples Primeiro destino já tá no papo pra você, Daniel Relógio na tela, por favor Tem que ser tudo Tudo Tem um pouquinho de água aqui, ó Aqui é água do número 2 se precisar Ok? Comer tudo, Daniel Deixa eu ver o relógio Cadê o tempo? Preparado? Bia Ia rolar a tripa pra você? Não ia dar certo? Missão pro Daniel Valendo um minuto Ele não quis nem saber do garfo Vai tudo de uma vez só Agora é só engolir, pia Torce aí Tá gostoso, Daniel? Tá cheirosinho também? Maravilha, né? Dá uma cheiradinha no prato pra eu ver Não vai, amigo E aí? Quanto tempo? 22 segundos Vamos, Daniel Vamos, Daniel Vai, Daniel Unindo o Tati Perni Vai vomitar, gente Calma Calma, calma, calma 30 segundos, Daniel Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê As tripas de alguma coisa Filinha Oi pai Ele é maidoso, eu queria saber que o cabelo dele estava desarrumado O cabelo não, mas a barba deu uma zoadinha, né Daniel? Deu uma escorrenta ali Daniel, já que você completou ali o seu primeiro desafio Subiu um pouquinho o seu aviãozinho E já pode também escolher um ingrediente Para o desafio do outro casal Cada prova é realizada, vocês tem direito a um ingrediente A base vai ser água ou leite Eles vão escolher Mas eu quero que você escolha Maionese, molho barbecue, shoyu, ovos crus Leite condensado, ketchup ou cebola O que vai para o, vamos dizer, o milkshake? O milkshake O milkshake Leite condensado Olha como ele é bonzinho Leite condensado Davi Davi está ali O nosso Como é que chama, gente? Aqueles caras que fazem coquetel? Barman Barman Nosso barman Fazendo ali a primeira mistura Leite condensado Para o casal Por favor Samanta e Wellington Leite condensado Fácil, fácil Super carinhoso Vamos para a próxima pergunta Muita atenção Se preparem Samanta e Daniel precisando correr Samanta e Wellington precisando correr atrás do prejuízo Qual o nome das irmãs De quem, de quem, de quem? De quem? Qual o nome das irmãs de Lázaro? Essa parece difícil Mas é fácil, gente Daniel e Bia Maria e Marta Certa resposta Vocês sabiam? Claro, todo mundo sabia Mas dá um branco, né? Na hora que eu li qual o nome das irmãs Eu pensei, nossa, que difícil Mas depois É Marta e Maria Resposta certa Vamos para o próximo desafio Que agora quem vai realizar É a Bia E o próximo desafio É o desafio da visão Bia Fala para mim, minha linda Vamos de caixa número 1 ou 2? 2 É isso aí Dizem que o que os olhos não veem O coração não sente Mas o que os olhos de Bia veem As mãos também irão sentir Traz para mim, por favor, Davi A caixa de número 2 O que será que temos na caixa de número 2? Isso aí Abrindo, por favor, Davi Aaaaaaah Lindos ratinhos, Bia Vamos lá, Bia? Vai, amor Nós temos aqui algumas plaquinhas Ela tem que pegar todas É isso, gente? São cinco 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 plaquinhas E o que ela tem que fazer? Só tirar Fácil, fácil, Bia Um minuto para tirar As cinco plaquinhas Com esses lindos Que isso, comporzinho? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é isso, gente? Por que eles ficam tão juntinhos? Eles estão com medo Frio? Não, está calor Um minuto, por favor Fábio, Bia Valendo E o Daniel Dá mais uma decolagem Mais uma estação Já estão ali no segundo ponto Enquanto o Samanta e o Erington Estão ficando para trás, amigos Vamos reagir? Tudo ou nada agora, hein? Próxima perguntinha Ah, escolham mais um ingrediente Ainda temos a maionese O barbecue Shoyu Ovos crus Ketchup ou cebola O que será que vai se juntar Ao leite condensado? Maionese Maionese com leite condensado Uma delícia Próxima pergunta Cadê o Davi? Está gostoso aí, Davi? Maravilha? Está até dando-se para chantir já o aroma, assim? Você não sabe de nada, pai É, pai Está sabendo, hein? Bora lá Quem foi? Essa eu vou dar as alternativas Se quiserem esperar, ok? Mas não precisa esperar Se quiserem bater antes Quem chamou os médicos de mentirosos? Letra A Aman Letra B Nabucodonosor Letra C Dário Ou letra D Jó Quem será que chamou os médicos de mentirosos? A plateia sabe, pode ajudar, gente Vamos, então, mais uma vez Daniel e Beatriz Jó Será? Resposta exata Mais uma vez Certa resposta Mais um desafio, portanto Para subir o aviãozinho De Bia e Daniel Certa resposta Já fizemos aqui O paladar Já fizemos a visão Agora vamos com o Daniel E dessa vez A provinha será Olfato Daniel Você não sente cheiro? Ih, vixe Vamos lá Vamos que vamos Ele vai conseguir A Paloma vai vendar Aqui o Daniel Passando por cima De todas as barreiras Capilares Isso Oi, pai Ela tá vendo Ela tá Mas ele não Ela não pode falar Leva o Daniel Daniel, por favor Daniel, escolhe pra mim De um a três Três Número três Traz pra mim O elemento de número três É um dos mais Não, não é o mais fácil Não É o segundo mais fácil O elemento de número três Galera Silêncio Ninguém sopra Cadê? Não Ah Queria falar uma coisa Mas eu não posso É, não pode me dar uma pista? Até ia tentar Mas não vai rolar Daniel Oi Trinta segundos? Vinte? Vinte segundinhos O que é isso? Ele pode ir chutando? Salsinha Sai daí Vai Cebolinha Menta Sei lá Nossa Salsinha Cebolinha Cebolinha Coentro Sei Certa resposta É cheiro verde Cheiro verde Gente, é engraçado Se você cheira O cheiro verde Sozinho Ele fede, né? Mas é cheiro verde Certa resposta Salsinha E cebolinha Muito bem Vocês estão razão? Vocês são amigos? Conhecidos? É, que a amizade continue Fala séria Porque tá feia a coisa Você não sabe de nada E vocês escolhem mais um ingrediente Você tá te questionando Contanto Temos ainda Barbecue Shoyu Ovos Ketchup E cebola Ketchup Ketchup Da visão Junta ketchup Com leite condensada E maionese Mais que um pouco, hein garoto? Que delícia, pai Tá gostoso, tá? Tá sim Agora, gente Grito de misericórdia Por favor Sabia que se eles Chegarem até o último desafio Eles ainda tem que tomar o coquetel Pra poder ganhar a viagem Mas eles não vão tomar nada Porque vocês não acertaram nada Por favor Me ajuda aí Senão eu não consigo Dar andamento no quadro, gente Vai com esse botão, mulher Vamos lá, Samanta Próxima pergunta Qual homem que, além de profetizar Regia os seus seis filhos com arpas Em ações de graças e louvores ao Senhor? Essa tá mais difícil, gente A Micaías B Moisés C Gedutum Ou D Esdras Boa pergunta, pai Ninguém tenta Lá vai, Daniel, de novo Daniel e Biabinha Fez uma cara assim Oi? Você sabe? Você sabe? Mas vai arriscar no quê? Eu arrisco Esdras Esdras A plateia concorda? O que a plateia acha? Vocês não concordam Mas não sabem o que é É isso, Esdras Vou dar uma chance pra vocês Não é Esdras Então vocês têm Vocês têm uma alternativa a menos Micaías Moisés Ou Gedutum Tem que bater de novo? Não Pode falar Micaías Moisés Ou Gedutum Micaías Resposta errada Ô Jeová O Jeová Ajuda ele Senhor Última chance pra vocês Se vocês errarem agora Já deu resposta pra eles Eu acho que é Quem é? Moisés Ou Gedutum? Fala aí, Bia Gedutum Gedutum Quem era Gedutum? Tava lá em algum lugarzinho Daquele tempo É, ele tinha seis filhos Ele era o cara Gedutum é a resposta certa E vamos para mais uma provinha Dessa vez agora com a Bia A Bia vai agora de Tato Ok, Bia? Olha, é impressionante Bia, escolhe pra mim De um a quatro Qual você quer? Dois Dois? Dois Caixa de número dois Por favor, gente Objetos de número dois Vem, Davi Traz aí Paloma, leva a Bia lá, por favor É o seguinte, Bia Calma aí Quanto tempo ela tem? Trinta segundos? Trinta segundos, meu amor Pra falar Que objetos são esses? Um, dois, três Valendo Ok, ok Próximo Bíblia Isso Você viu? Aquele suporte de durex Isso, vai Último Boné Ok Certa resposta Parabéns O mais legal São as palmas do Wellington Como é que bate palma, Wesley? As palmas do Wellington Acho que eu sei isso aí Beleza Beleza Aí eu falei as palmas do Wellington Filmaram as palmas do Daniel Mas tudo bem Mais uma vitória Para Beatriz e Daniel Que escolhem mais um ingrediente Sobem mais uma vez O aviãozinho O que vai ser O que vai ser, gente? Shoyu Ovos Barbecue Ou cebola? Ovos Barbecue Já estão aonde? Já estão chegando Mais uma Acabou para vocês Você gosta de São Paulo, né, Wellington? Fala aí para mim no microfone São Paulo é bonito São Paulo é bonito São Paulo é bonito São Paulo é bonito Não vou para Natal Mas São Paulo é bonito Ó, troca de leve Natal eu estou em São Paulo Eu trago o chaveirinho Eu vou passar o Natal em São Paulo Porque São Paulo é bonito Ah, garoto Ele parece que engoliu uma vitrola Oxe, o bichinho está tão quietinho ali Vamos à próxima pergunta Lembrando que Se Daniel e Bia acertarem de novo Já era Que personagem bíblico Que se vestia De justiça E era pai dos necessitados A, João B, Jó C, Esther Ou D, Moisés Aleluia E aí, Wellington? Não posso repetir, gente? Hã? Hã? Quando bate eu tenho que parar Lascou-se E aí, pai? Você não sabe de nada, pai É, pai Tu bateu por bater, pai Só posso repetir agora Se passar a vez, pai Vamos? Diga Sai daí Diga, diga quem é Sai daí Gente, posso repetir Só as alternativas? Pode Voto de misericórdia, né? Ajuda, gente Ajuda Ester Ou Moisés Quem é? João Jó Ester Ou Moisés De novo? Meu Não foi, Esther Pra vocês agora João Jó Ou Moisés Jó Tu tá de brincadeira, né, pai? Rapaz É muita sorte desse povo Não é que o bichinho Conseguiu de novo Resposta correta Daniel e Pia Vão ao último desafio Mas é o seguinte, meninos Se vocês conquistarem esse desafio Como vocês não têm o Tchellehan É Tchellehan É assim que fala, gente Tchellehan Ó Como vocês não têm o Tchellehan Porque o Elton e Samanta Não fizeram nada pra vocês ali Vocês vão ter que tomar o deles Ok? Bom O último desafio pra vocês É Mais uma provinha de paladar Mas eu quero saber agora Vocês querem a bandeja de número 1 ou 3? Não falem em plateia 1 ou 3? 1 Número 1 é a vez de quem? De Daniel Sorte da Bia Daniel, vambora? Partiu, pai Se você conseguir Eu não vou precisar fazer você tomar o desafio, não, né? Porque vocês acertaram Tudo vocês merecem Se não conseguir Aí toma Beleza? Não é, pai Bora lá Daniel Deixa eu colocar aqui seu pratinho Jesus É crocante Viscoso Como é que dizia o Timão e Pumba? Viscoso, mas gostoso Até eu me livre Quando você comer vai dar uma leve estralada Você fizer um croc E é um pouco Ó, pelo menos vai descer deslizando Temos um minuto É um minuto? Cadê Dai? Um minuto para Daniel comer Olhos Deliciosos Olhos Olhos de que, Dai? De boi? Salmão? Ah, tá de boa Olho de peixe Olhos de peixe Aquele negócio que dá no dedo da gente Às vezes, sabe? Que dá na frieira No pé assim A ferida Na pereba da vovó Calma aí, amigo Calma aí Vamos dar uma cheirada Tem muito pouco aqui, gente 40 segundos tá bom, né? Tá, um minuto, por favor Só porque eu não posso quebrar a regra Na frente das câmeras Se não eu tivesse lá A cheira do zinho Pensa no salmão Ah, tem cheiro de peixe Tem cheiro de peixe Vamos lá? Miso que é valente Um minuto para Daniel Valente, Daniel Valendo! Daniel, o peixinho está olhando para você Com essa música triste Ele fala Por favor, não importa Pensa no salmãozinho com shoyu Molho shoyu Tá gostoso, sim Tá delícia, pai Tá delícia Ele é crocante? Deixa eu ver Vai, pode ir Ah, ele nem tem um ali Tá acabando aí, ó Uma água Ele vai conseguir Vai ou não vai? Tem um lugar de desistir Aeee Mais uma vez Daniel consegue finalizar a prova Você é o cara Vem pra cá, Daniel Você é o cara O Eriso e Samanta Praticamente não participaram do programa hoje Não estão nem aqui Eles não responderam nada Vamos tentar, não cumprimei o desafio. Não escolheram os ingredientes para Davi fazer um belo duque para Bia e Daniel. Portanto, Natal só em dezembro para vocês. Vamos mesmo ficar com Daniel e Beatriz que vão para bonito Mato Grosso. Parabéns. Cadê o beijinho de olho de peixe? Eita, Jeová, delícia. Parabéns, meninos. Bom, obrigada a vocês por estarem aqui com apoio moral para o nosso outro casal. Você não sabe de nada, pai. Pois é, pai. Está sabendo. Enquanto eles curtem aqui a próxima viagem de suas vidas, você aí de casa, curte comigo. Me transforma em pastora. E aí, fica ligadinho. Tem muito mais gerando salvação. A vida deve ser encarada como uma longa busca pela evolução e superação. As dificuldades são rotineiras. Quem não as tem? A diferença é a maneira com que lidamos com os problemas. Uns deixam se abater e caem na vala dos murmuradores. Outros se motivam e agem, concretizando seus objetivos e atingindo sucesso em várias áreas da vida. E com fé em Deus, devemos seguir adiante na busca incessante de se tornar uma pessoa melhor para a família, para os amigos, para a sociedade e principalmente para Deus. Hoje, o Me Transforma vai alcançar a vida de uma mulher que teve autoestima totalmente desestruturada. Ou melhor, sua vida. Os problemas de família fez com que Daniela, de 37 anos, técnica de enfermagem, a abandonasse toda uma carreira para se dedicar totalmente à sua família. Com isso, sua vaidade também acabou indo embora. Recebemos essa carta da Daniela através de uma amiga. Vamos conhecer um pouquinho da história dela e o que ela escreveu. Olá, meu nome é Daniela e estou escrevendo essa carta porque acredito nesse quadro me transforma. Escreva essa carta com pedido de ajuda. O Senhor está me proporcionando novas oportunidades. Estou muito animada, só que a minha aparência me trava no sentido de eu falar para as pessoas se cuidar e falar da importância disso sem estar colocando em prática comigo mesmo. Acredito que esse quadro é a resposta de oração para a minha vida. Deus abençoe. São Miguel Paulista é o nome do local da nossa próxima transformada e eu já estou aqui em frente ao condomínio dela. Ela vai participar do Me Transforma, pastora, mas eu preciso saber se ela está em casa, como é que funciona. Acho que aqui o interfone, vou ligar para o apartamento dela. Isso mesmo. Vamos ver, o nome dela é Daniela. Ela tem uma vida bem sofrida, oito filhos, o marido faleceu, mãe, tia, ela tomou responsabilidade muito grande. Deixa eu ir. Pronto? Oi, Daniela? Isso. Oi, Daniela, aqui é a Herbie do Correio. Sim. Tudo bem? Tudo? Eu vim entregar uma encomenda para você. Ah tá, vou abrir. Obrigada. Então tá bom, né? Vamos entrar. Bom, ela já está por aqui. Esse é o apartamento dela, gente. Vamos ver se ela atende os Correios logo. Daniela? Oi, tudo bem? Eu sou a Everly. Trabalho no Correio 20 e trazer uma encomenda. Posso falar contigo? Sendo. Você não é do programa Girando Salvação? Isso mesmo. Exatamente. Estou selecionada. Oi, selecionada. E eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Posso? Pode. Fica à vontade. Bom, agora que eu já estou aqui na casa da Daniela, bem sentada na sala, eu quero conhecer um pouquinho mais da história dela. E nada melhor do que ela para me contar, não é mesmo? Daniela, você era uma pessoa mais ativa, trabalhava, técnica em enfermagem, né? Que é um trabalho muito puxado, certo? O que aconteceu para a Daniela desanimar e do nada desandar, assim, né? Então, fazia dois anos agora, esse mês, que minha tia faleceu. Depois de nove dias, minha mãe faleceu também. Aí veio duas primas para morar comigo. Eu já tenho seis filhos. Quatro mil biológicos, dois netos do meu ex-marido, que são meus filhos, né? E aí eu tive que parar de trabalhar. E de repente, minha vida mudou totalmente. Aí eu pedi direção do Senhor e fui dia vivendo um dia após o outro, né? Um dia faz uma coisinha aqui e outro dia você vai dando mais um passinho. E todos os dias colocando na mão do Senhor, porque não tem o que fazer. Você tem que passar pela fase, né? Oito filhos, uma mãe guerreira, que deixou de se cuidar um pouquinho, mas está tendo a oportunidade novamente. Qual o sentimento que você tem quando veio uma porta como essa? Nossa, resposta de Deus. Resposta de Deus, sou muito agradecida. E ela, quando você se olha no espelho, hoje em dia, o que você enxerga? Eu penso só no futuro. Eu não consigo me olhar agora, porque, assim, eu estou me sentindo gorda, estou me sentindo, né, assim, parece que não sou eu. Mas eu creio que tudo vai se resolver. O que você acha que vai ser daqui pra frente? Eu creio que vai ser bênção. Porque tudo que Deus prepara é bênção na nossa vida, né? É, e a bênção do Senhor realmente chegou na sua vida. Pelo menos o Me Transforma Pastora já está aqui. Mas pra que dê certo, pra que você consiga realmente participar do quadro, eu preciso que você dê o nosso grito de guerra. Você já conhece? Me Transforma Pastora? O seu pedido é uma ordem. Nós estamos aqui, vamos fazer parte dessa transformação. Espero que Deus te abençoe cada vez mais. É o começo de uma nova etapa. E nós do Me Transforma, claro, estamos mais do que felizes. Porque a gente sabe que daqui pra frente, só vai vir coisa boa. Chegou a hora da Daniela passar por uma linda transformação. Iniciamos o primeiro passo na clínica odontológica. Olha, a paciente Daniela, ela é uma pessoa bem cuidadosa, né? Ela não tem tanta coisa assim pra fazer na boca dela. Ela tem uns espaços entre os dentes aqui, ó. Ela é classe 1, né? Então vai ser um tratamento de curta duração. Aí no final do tratamento a gente encerra com clareamento, vai ficar bem legal. Eu tô muito feliz de estar participando desse tratamento que a Cosby tá me oferecendo. Doutora Mauri, doutora Keila estão me tratando com todo amor, todo carinho. E eu sou muito agradecida. Não imaginava estar fazendo esse tratamento agora. Agora é a vez da Daniela cuidar da pele com a doutora Lorena. Então, hoje na Daniela nós fizemos dois procedimentos dermatológicos. O primeiro foi a aplicação de toxina botulínica. Nas ruguinhas da região da testa, que são as ruguinhas frontais. E na região da glabela, que é essa região dentro do meio das sobrancelhas. Que é pra suavizar essas rugas, que quando a gente movimenta, faz alguma mímica, um gesto, elas aparecem e dão aquela sensação de envelhecimento da pele. E além disso, nós aplicamos nela também um preenchimento de ácido hialurônico, que foi realizado na região das olheiras. Com isso a gente melhora a luminosidade do olhar. E parece até que melhorou um pouquinho a pigmentação da olheira. Mas com certeza vai dar uma suavizada e melhorar bastante os aspectos do rosto dela, que estavam precisando um pouquinho de ajuda. Seguimos em direção ao consultório da doutora Kate, onde nossa participante passará por uma reeducação alimentar. A Daniela é uma paciente que sofre de obesidade grau 3. Então nós referimos a Daniela, pegamos todas as medidas que são referentes à antropometria. O objetivo do nutricionista é realmente orientar o paciente dessa dificuldade que ele tem na mastigação, a gente vê função intestinal, a gente trabalha toda a dificuldade que esse paciente tem. Então esse é o nosso objetivo, acompanhar a Daniela em todo esse processo, ver qual é a real dificuldade e ajudar no que a nutrição tem de melhor. Reeducando, adequando o que está desequilibrado, ela tem muita ansiedade. Então a gente já trabalhou com isso também, com algumas fórmulas funcionais para ajudar ela nesse emagrecimento. Nossa participante também conversou com a nossa psicóloga. Todas as dúvidas e perguntas que ela tinha foram tiradas e esclarecidas. A autoestima normalmente é afetada desde a infância. Vários são os motivos que podem desencadear uma autoestima baixa, como, por exemplo, problemas de relacionamento, morte de entes queridos, enfim. Isso tudo pode desencadear uma estrutura ruim, onde a imagem negativa passa a prevalecer na vida da pessoa. Julgamentos, todas essas questões ficam muito negativas. E isso pode desencadear depressão, transtornos de ansiedade. Então é super importante de cuidar. Então, uma dica super importante é mudar o foco. Resgatar toda essa questão do foco da autocrítica, que está muito negativa, e trazer um contexto mais positivo. Procurar a se cuidar mais, a ter qualidade de vida, onde normalmente tudo isso é abandonado. Agora chegou a vez dos cuidados com os nossos profissionais da beleza e a consultoria de moda. Quer ver onde a Daniela está neste momento? Hoje não, Herbie. Hoje em dia tudo der. Gente, não deu outra. Não deixaram entrar pra ver a Dani, mas fica tranquila e tranquila, porque o câmera vai entrar bem quietinho pra não incomodar ela. Vamos lá? Que vida boa, hein, Dani? Eu fiquei morrendo de vontade de receber essa massagem maravilhosa. Agora ficou perfeito, vai. E você, Daniela, tá gostando? Nossa, eu tô maravilhada. Que massagem maravilhosa. Que mão maravilhosa. E essa panheira? Uma benção. Nossa, eu tô me sentindo em water. Nossa consultora de moda, Vanessa, separou looks lindos para a nossa participante. O novo visual fará da Daniela uma linda mulher. Oi, Dani, tudo bem, minha linda? Eu sou a Vanessa da Fashion Van. Hoje eu tô aqui pra participar do quadro com você, da sua transformação. Eu vi que você tá aí com os procedimentos do cabelinho pra ser transformada. Eu tô aqui com algumas peças pra dar uma levantada na sua autoestima, dar um amp. Eu espero que você goste pra te deixar hoje com um dia de princesa. Vamos lá participar desse quadro pra deixar você bem bonita. Vamos lá? Agora chegou a vez da nossa participante dar vida aos seus cabelos. Olá, Dani, tudo bom? Eu sou o Pedro. Eu sou o responsável por cuidar dos seus cabelos hoje, da sua transformação. Posso dar uma olhadinha no seu cabelo? Eu tô vendo aqui que você tem resto de coloração, mas você tingiu o cabelo antes, não é isso? Mas eu tenho alguns fios brancos aqui. Você também dá uma hidratada. Eu pensei numa coisa pra deixar a sua vida mais prática. Fazer uma coisa pra mudar a textura do seu fio. Uma coisa que te facilite a vida. Você pode confiar em mim? Confia? Então vamos arrasar. Vai ser um desafio grande pela frente. Mas vai dar tudo certo. Vai ficar lindona. Então, o cabelo da Dani foi realmente um desafio pra gente, mas ficou muito bom. A gente quis não só transformá-la, como ela nos pediu, deixar ela com o cabelo mais bonito, com um visual incrível, mas também teve a preocupação de fazer algo que facilitasse a vida dela no dia a dia, que era uma preocupação dela também. Dela poder manter o que a gente ia fazer. Então a gente cuidou da textura, deixou o cabelo mais solto, mais hidratado. Fizemos uma cor incrível, porque ela pediu pra gente cobrir aqueles branquinhos que tanto incomodavam ela. Fizemos um corte maravilhoso e ela tá ansiosa pra mostrar o resultado pra vocês. Agora a Daniela passará pelas mãos da nossa maquiadora Kelly. A pele da Daniela é uma pele de mista oleosa. Então eu fiz uma preparação de pele pra deixar ela um pouco mais matificada. E aí eu escolhi uma maquiagem que desse mais, valorizasse muito mais os olhos dela, que ela tem uns olhos com uma cor muito bonita. E no lábio eu escolhi fazer um batom mais marrom, mais puxado pra um marrom mais queimado, que valoriza também essa questão da pele negra. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E o Me Transforma sempre arrasando e desta vez com a Daniela, o que você achou da transformação? Muito bom. Qual que é a diferença da Daniela de antes pra agora? Total, diferença total. E esse look, você gostou? Amei. Falando em look, eu vou chamar a Vanessa, quem está nos ajudando, nos apoiando no Me Transforma. Vem cá, Vanessa. E como você ficou linda, nossa, como ela ficou elegante, hein? E aí, você gostou? Amei. Gostou mesmo? Era o que você esperava? Muito melhor do que eu esperava. Ai, que legal, hein? Então, agora eu vou dar pra você os looks que você provou. Você gostou dos... Pera aí, Vanessa. Não estou entendendo isso. Pois é, todos os looks que ela provou são todos dela, de presente da Fashion Van. Pra você agora, aquele up. Aquela Dani já foi, agora é outra Dani. E como é que foi a escolha dos looks pra Dani? Ah, Dani não foi difícil. Ela tem uma beleza natural já dela, com esses olhos lindos dela, né? Então, não teve muita dificuldade nos looks pra ela, né? Gostei muito daquele vestido longo, listrado nela. Vocês viram como deu uma ajeitada na silhueta dela. Ela ficou bem jovial. Parabéns, Dani. Você gostou? Amei. Além disso, você vai ganhar um acompanhamento, uma reconstrução do seu cabelo, pra você manter eles saudáveis e lindos como estão agora, aqui do Salão Garage. E aí, você gostou também? Nossa, amei tudo. São todos muito bons. Valeu a pena participar do Me Transforma? Muito valeu a pena. Eu recomendo. Pra todos aqueles que necessitam de uma transformação, eu recomendo. Mandem a carta, vocês vão ser escolhidos e vão ser transformados que nem eu fui. Exatamente, gente. Não perde tempo, entra agora no site do Gerando Salvação, faça sua inscrição e participe você também do Me Transforma. Ficamos aqui com a Daniela, com a Vanessa. Até o próximo Me Transforma Pastora. Gerando Salvação é isso. Transformação no físico, no espiritual, lá dentro da sua mente, muito mais no seu coração. Estamos aqui com o propósito de cumprir o índice do Senhor Jesus. E levar muito, é claro, diversão, emoção e carinho pra você e pra toda a sua família. Por hoje, estamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Lembrando que Gerando Salvação é feito do coração de Deus pro nosso coração, diretamente pro coração da sua família. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Se assim o nosso beijo se permitiu. Gerando Salvação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.